E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm, e hoje a gente vai jogar com a Morales. Olha, eu tô dourado com um cavaco, com uma montanha, bonito, bonito, tipo bonito, tipo desculpa, bonito. Preciso falar mais nada né, então pronto, vou ficar quieto atrás do vídeo, tchau. Não, brincadeira. Nosso time, Artanis, porque né, hoje em dia as pessoas estão, porque mudou, opa. Taikos, Asmodan, Shu, Eugen Morales, outro time, Karazin, Reiner, Fausted, Asmodan e a Johan. Bem, pedi pra eu fazer o vídeo sobre com a navezinha, tá. Vamos falar sobre os meus talentos e as coisas. Primeiro, alguém vai conseguir pular em mim? O Karazin, o Fausted, é, vou precisar do, deixa aqui acho. Bem, ahn, vamos, as minhas skills, já que o jogo tá, já começou aqui o rolê, já começou o rolezinho, tá. Esse é o meu Q, o meu Q fica numa pessoa e ele vai curando, tá. Tipo, é só deixar, o meu Q de novo, eu mudo esse alvo, tá vendo que eu vou ficar trocando de alvo e deixando as pessoinhas relativamente altas. E consome uma mana morfética, mas tamo aí, né. Mas tamo aí, consome uma mana. Tá, o meu W é uma redução de 25%, é 25 né, 25% de cooldown, de dano na pessoa. Então, quando eu solto, ficam os escudinhos do lado, e ele já pegando todas as moedas. É, só por favor, não vamos deixar o XP, por favor. Xuu, stay mid barra top. Vai, vai, sai. Não, 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 isso. Não, não, não. Ai. Cara, nosso time tá apanhando horrores, gente. Que tal vocês pararem de apanhar um pouquinho, só pra, sei lá. Só, espera um pouquinho. Ele vai voltar. Desvia da manretinha. Não, não, você não precisa apanhar mais do que você já tá apanhando. Mana, mana, é, já acabou a mana já. Ah, ok. Xuu, mid, top, XP, ok. Just, get XP. Ahn, Artanis, Tychus. Let's run. Aqui, aqui. Get coins. Vem, Artanis, sai daí. Sai. Acho que eu falei só pegar XP. As pessoas, elas nascem querendo matar, né. Que tipo... Aqui, ó. Aqui. Onde ele tá indo? Artanis. Artanis. Vem. Tio. Por favor. Isso, fica, isso, fica, isso, fica, ó lá, pronto. Eu tô indo, tô chegando, tô chegando, o Tychus já tá indo aí. No nível 4. Isso. O Xuu fica pra XP, velho. O Xuu fica... Isso, maravilha. Agora eu vou precisar do bloco, né. Porque, né, já viram, né. Ah. Vou entregar aqui. Isso, gente. Puta merda. Puta, você precisa vir pra cá. Volta. Volta, tio. Isso. Aí, não tem problema. A gente tá respirando aqui. Isso. A gente tá, tá, tá bem aqui. Tipo, bem, bem. Não tá, mas tá, tá indo. Tá, tá indo. O cara tá pegando XP ali. O outro tá tentando me acertar. Tudo bem. Eles entregaram. Ok, ok, tudo bem. Acontece. Tudo bem. Perfeito. Aqui, aqui, aqui. Não, Artanis. 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 Com a gente. Sempre. Aqui, aqui. Eu, você e o Tychus somos um só. Cuidado, top. Sai do top, sai do top. Isso. Perfeito, perfeito, perfeito. Agora aqui, ó. Aqui. Vamos lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Isso. Aqui, aqui, aqui. Vamos aqui embaixo, vamos aqui embaixo. Tem gente fazendo aqui. Não, não tem. Mas não tem moeda pra entregar. Vem, vem, vem. Faz aqui. Isso, dá o pulinho. Aqui. Faz, faz. A gente faz essa porra. Não tem problema, não. Só não, deixa eu tankar essa bagagem. Ah, não. Tesouro. Não, não, não. Chuta, pegando. XP. Vamos pegar a mula. Que nesse mapa, né, já vi. Só que a gente precisa aqui. Vem. Joga a bola, joga a bola. Mas tem muita moeda. Isso, garotada. Perfeito. Isso, garoto. Ai. Com a Joana. Não, o melhor personagem. Aqui. XU. XP mid. Não precisa empurrar. Creepy. Sai daí, sai daí. Cuidado, cuidado, cuidado. Tão vindo pra você. Tô indo, tô indo, tô indo, vou entregar. Ele tá pensando muito em empurrar, em menos em pegar XP. Perfeito. Tá, tá, tá. Não é o pensamento 100% correto, mas... Tá, acho que tá empurrando, tá jogando tudo. Ixi, perfeito, perfeito, perfeito. Aqui, ó. Pega essa bagaça aqui. Nossa, tá linda, tá linda, tá linda. Ush, tem uma batalha de gordinhos aqui. Vamos jogar aquilo no mid, porque eu meio que não tava prestando muita atenção, né? Isso é nóis. Ush, 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 ush. Pera, cliquei no botão errado. É nóis. Perfeito. Nossa, o time tá lindo, lindo, maravilhoso. Só cuidado pra não morrer, tio. Não, sai daí. Nossa, perfeito. Ele não morreu. Isso. Ó, granada lá na frente. Ai, perfeito. Travou o menino. Travou o menino. Por que você não trocou de lugar com o moço? Era só trocar de lugar aqui. Help bot, aqui ó, aqui ó. Vem, 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 entra, 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 entra aqui. Vai, vai. Entra aqui. Isso. Ush. Dropando o Mami e o seu amiguinho aqui. Pá, tranquilo. E aí, moço. Muito obrigado pelas moedas. Isso, que lindo. Meu time lindo. Aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Não, eles entregaram. Tudo bem, tudo bem. Foi, passou, passou. Agora empurra. Eu podia ter mandado a mula de novo no mid. O jogo tô muito pumped aqui. Muito, muita emoção. O nosso time tá ouvindo. Tá, tipo, um pouco focado na morte ainda, mas... Mas tudo bem. Tá, tá indo. Aqui, ó. Pega isso aqui. Vamos correr esse moço. Isso. Aqui, a gente precisa de moeda. Aqui. Precisa de moeda. Vamos pegar a moeda. Ai, foi. Vou curar ele um pouquinho. Vamos, nós temos a vida para salvar. Se chegar alguém ali, a gente vai parar de gastar mana. Pronto. Tô pegando tua porra toda. Não tô ligando, não. Tá, vamos pagar essas... Quanto a gente tem... Ai, o Shul vai morrer. Não, não vai. Não, 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 não. 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 Ai, meu Deus. Ah, cheguei, 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 cheguei. Aqui. Pega as moedas, vem. 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 Vem, gordinho. Vem, gordinho. Vem, gordinho. Vem, gordinho. Shushu é vida loucaça, velho. Aqui, ó. Aqui. Opa, não, não. Aqui, aqui. O tesouro, tá certo. Acampamento, acampamento. Aqui, aqui, aqui. Bote. Aqui. Todo mundo. Aqui, 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 aqui. Vai, tio. Vai com fé. Isso. Não quero gastar a mana. Vem, vai. Vem se alguém tá esquecendo e solta a mula. Eu. Pera. Solta, 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 solta. Isso. Perfeito. Esquecendo, esquecendo completamente. Ah, só tá aqui, então, vai. Ah. Ah, falso sério. Ah, falso têder, solta. Entrega essas moedas aqui, só pra falar que entregou. Isso, pra não perder. As moedinhas precisavam muito vir pra cá. Aqui, ó. Vamos ali, vamos ali, vamos ali. É um pouco arriscado, mas eu não ligo, não. Ah. Puta, se a tira acertado, isso aqui é massa, hein. Não, não, tudo bem, tudo bem. Acontece. Só vamos sair daqui. Oh, fuck. Entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui. XU, entra aqui. Ele não entrou. Ai, não. Ai, meu Deus do céu. Ai, não. Cancela. Aquilo cancela, aquilo cancela. Por favor. Difícil, difícil, difícil. Sai. Tudo bem. Ah, você tem que dizer tudo bem? O XU não olhou que eu tava dando a nave. O XU não viu a navezinha. Navezinha. Tenta olhar pra cá. Mas tá bom, tá caindo. Tá indo, tá indo, tá indo. Assim, indo. Estão com um... Mais uma bala. Vai, cura isso. Não gosto mesmo. Tô indo. Uuuuh. Nice, velho. Tem três... Não, não tem ninguém aqui. Não, não, sai daí, sai daí. Tem muita gente aí. Entrega aqui. Dá pra entregar, dá pra entregar. Olha. Nossa, Tychus. Por que essa violência toda? Palminha foi um pouco equivocada ali na pessoa errada. Tudo bem Vou me entregar aqui Aqui, aqui, aqui Pega o tesouro Dois W's Ou... Sai daí tio Que que é isso? Ei, 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 tio Sai Sai daí Vem, vem Vem, vem Entra Vai, reduz o dano, vai Olha lá Porra, para de me empurrar, velho Aqui, entrega aqui Calma Deve todo mundo pra cá, pra cá, isso Isso Quer dizer, mais ou menos, né Tem um negro Tipo, vida louca Demas Não, 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 não Como não fazer isso? Tá, 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 tá confuso isso aqui Gente, não separa Ai, que difícil Por que o nosso time Não joga junto Opa Ai, não Difícil a vida Difícil a vida Difícil a vida De, 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 da vida Nossa Falta duas moedas Olha o XP do Bot Vai aqui Vem, vem aqui, vem aqui Isso, pega esse nego, vai, pega esse gordinho, pega o gordinho, pega o gordinho, não, bota o gordinho, isso, isso, ok, isso, ó, não, não, shoo, 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 foda, ó, vamos entregar, e vamos, bosta, com a nave, ok, não, não, tá, tem que ajudar o moço ali, vai, empurra, isso, mas não empurrou ele, vai, vem, 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 ah, não dá, não dá não, não dá não, ah, bem, foi, vamos fazer isso aqui então, uh, isso daí ia ser uma ótima, eles estavam conseguindo um cara menos, mas, tipo, e se a gente fizer o boss, assim, na vibe? se pegar 20, tava fazendo o boss eu não gosto de fazer isso, ó, vem agora, vamos pegar esse aqui, vai Vamos ver como você atende dois peças em uma vez! Tá confuso, nosso time tá confuso, tá confusíssimo! Uh, não pegou. Está andando na nave espacial. Vai, mata esse moço! Vem, entra! Entra um! Aqui! Eu vim sozinho. Por que que as pessoas... O Asmodan tá levando a base, velho! Por que que as pessoas simplesmente não entram na minha skill? Isso, que bonito. Agora a gente tá perdendo tempo e a gente poderia tá fazendo outra coisa. Ah, difícil a vida... Por favor, entrega e depois vamos no boss. Por favor! Por favor! Por favor! Entrega e vamos no boss com a nave! Por favor! Vem! Todo mundo! Vem! 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 Opa! Tão bom com o senhor! Com os senhores? Tão bom com os senhores? Hã? Essa é a minha pergunta. Tudo bom com os senhores? Ixi. Dá pra terminar se quiser. Uh! Uh! Não dá nada. Isso sim que é gostoso. Não dá pra bodyblock. Isso. Agora o quê? Que que é core? Core? Ixi. Acaba essa porra. 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 Isso aí, ó. Líndio. Que líndio. Ixi. Que bonito. Que bonito. Ótimo mapa pra nave. Um time um pouco às vezes confuso. Mas a gente tava conseguindo conversar. Eles estavam respondendo. A gente tava dando aquela... O tete a tete bonito. Assim que é bonito. É... E pior de tudo que eu acho que nem expliquei a minha habilidade passiva. Que você quando tá fora de combate recupera o HP. Porcentagem do HP. É... Tão tá explicado agora, né? É... Eu acho que não. Vamos ver aqui porque... Vish. Vish. Como a... A Morales, ela... Ela tem um heal igual. Tá? Ela aumenta... Eu peguei o talento que... Aumenta o heal no meu alvo. Se eu ficar por 3 segundos. E gastar mais mana. Mas o que acontece? Por que que eu peguei ele? Porque ninguém ali... Tava mostrando que ia chegar em mim. Entende? Eu não... É... Eu não tava em perigo. Se eu me posicionasse bem era o suficiente. Tanto que aqui... Tanto que eu peguei block no começo. É... Por causa do Falstead e do Rainer. Tá? Mas acabou que não precisou. Então... Você vai modificando. Como por exemplo. Eu peguei a mula. Sendo que eu não usei ela muito bem. Porque eu tava focado em falar com vocês. Pessoas do YouTube. Então... Demorei um pouco pra só. Podia ter usado no mid duas vezes. Eu usei uma. Mas... Independente. E aí o que acontece? É... Não precisei pegar aquele que cura eu também. Que é uma opção que ela tem. E aí o que aconteceu? Essa... Tipo... Diferença de heal imensa. E eu acabei não morrendo. Eu... Se eu soubesse que isso ia acontecer. Eu nem precisava ter pego block. Nem esse aqui. O trauma trigger. Só que acontece. Os seus talentos é uma... É uma coisa que vai... Ocorrendo com o tempo. Dependendo. Você pega um talento no começo do jogo. Porque você olha o time adversário e fala assim. Porra. Vai acontecer isso. Só que acabou não acontecendo o que eu estava imaginando. Que era o Reiner e os Faustes... Tipo... O Faustes ia me empurrar. Eu achei que ele ia me empurrar. E ele me jogar pro time adversário e eu ia me foder. Mas não aconteceu isso. É... Então independente. Você tem que se adaptar ao que acontece no jogo. Certo? Então... E aí foi isso. E aí pediram na vizinha. Na vizinha não era sucesso também. O máximo que teria ali é o Artanis. É... Mas... Perfeito. Vamos dar uma olhada aqui no dano do Artanis. E quanto ele tankou. O Artanis tankou 61. Tá? Isso aqui é depois das modificações do Artanis. Mas... Ele bateu legal também. Não é nada demais. Não morreu. Acabou não morrendo. Nosso time aqui ó. O Tycho uma vez... É... Não me lembro onde. Acho que no meio de... É... Não lembro. O Asmodan foi quando ele foi pro lugar errado. E o nosso Shulk ele tinha um pouquinho de vida louca dentro dele. Sabe? Era uma coisa mais forte que falava com ele assim. Vai pra frente. Se mata. Mas mesmo assim... Tá? Muito bom. Um jogo bacana. Um jogo... No total. O time ouviu. Não se xingou. É isso que você quer de uma quick match. Você não precisa ser amigo. Mas isso você quer de uma quick match. Certo? Então é isso. Eu sou o Cadão. Fico por aqui. Não se esqueçam de dar o joinha. Isso me ajuda bastante. Se vocês gostaram do vídeo. Comentem aqui embaixo. Certo? Se vocês gostaram. O que vocês gostaram. O que vocês querem ver mais no canal. E... É... Entrem no canal pra ver mais coisas. E se inscrevam pra vocês receberem diariamente sobre os vídeos que eu coloco. Certo? Então é isso. Até a próxima e... Falou! Tchau! 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 Tchau!